Olá, queridos! É com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Antes de avançar na reflexão, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal, assistido os nossos vídeos, curtido, compartilhado em suas redes sociais. Tenho certeza que vocês estão colaborando para o avanço desse trabalho aqui no YouTube. O tema da nossa ministração hoje é o alto preço da omissão. O texto que nós vamos usar como base está no livro de Juízes, no capítulo 9, entre os versículos 7 e 15. Vamos ao texto. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Jerezim e gritou para eles, ouçam-me, cidadão de Siquem, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à Figueira, venha ser o nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Disseram às árvores, então à Videira, venha ser o nosso rei. A Videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra aos deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao Espinheiro, venha ser o nosso rei. O Espinheiro disse às árvores, se querem realmente um germe rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do Espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, o contexto dessa parábola é essa. A parábola foi proferida por um cidadão chamado Jotão. Quem era Jotão? Jotão era filho de Gideão. A história de Gideão é bem conhecida no livro de Juízes. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo da opressão dos Midianitas e com um exército de apenas 300 valentes. Ele conseguiu vencer o adversário e, por isso, foi convidado pelo povo de Israel para governar sobre Israel. Porém, ele rejeitou esse convite e disse que nem ele nem seus filhos reinariam sobre Israel. Resultado, passado algum tempo, Gideão morreu e um dos seus filhos, Abimelec, um homem mau, um homem com intuito perverso em seu coração, matou seus outros 70 irmãos. Gideão tinha tido mais de 70 filhos. Ele matou seus outros 70 irmãos, sendo que só Jotão escapou. E Jotão, nessa parábola, estava fazendo uma denúncia do alto preço da omissão do seu pai e que, se o povo de Israel persistisse no intento de ungir Abimelec como rei, eles, com certeza, também pagariam um preço pela escolha errada. Abimelec aí representa a escolha do espinheiro. É interessante nós entendermos o contexto que está por trás dessa parábola, porque nos mostra que a omissão tem um preço. Muitas vezes, nós, como cristãos, estamos muito preocupados com aquilo que fazemos e não nos preocupamos tanto com aquilo que deixamos de fazer. Sendo que, aquilo que deixamos de fazer pode, muitas vezes, ter uma consequência bem mais danosa do que aquilo que fazemos. Então, a omissão custa um alto preço. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, está escrito que Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Isso nos mostra que, quando eu me omito de fazer o que tem que ser feito, eu estou pecando. A Bíblia traz várias ilustrações sobre omissão. Eu quero citar duas ilustrações de servos que venceram a omissão e duas de servos que foram vencidos pela omissão. Servos que venceram a omissão. Eu posso citar aqui Moisés, como está escrito no capítulo 4 do livro de Êxodo. Quando ele foi comissionado pelo Senhor para libertar Israel, ele tentou fugir dessa responsabilidade. Porém, ele se submeteu à vontade de Deus e cumpriu a sua missão de libertador de Israel. Outro caso de um servo, no caso uma serva, de Deus que venceu a omissão. Foi a rainha Esté. Essa passagem se encontra no livro de Esté, também no capítulo 4, onde está narrado o encontro de Esté com seu tio Mardoqueu, que lhe pediu que ela intercedesse junto ao seu esposo, o rei Xestes, pela libertação do povo de Israel. Porém, Esté, com medo de entrar na presença do rei sem ser chamada, tentou fugir dessa responsabilidade. Porém, ela entendeu que precisava correr esse risco para libertar o seu povo e não sucumbiu diante da omissão. Porém, nós também temos na Bíblia exemplos de servos que foram vencidos pela omissão. Posso citar dois. O primeiro é Barak. Barak também está no livro de Juízes, no capítulo 4. Ele era comandante do exército de Israel no período em que a juíza Débora governava sobre a nação israelita. E ali o Senhor, eles estavam também debaixo de uma opressão, nesse caso dos cananeus. E ali o Senhor diz, dá uma ordem, através de seus profetas, à juíza Débora, para que o exército avançasse contra os cananeus, que o Senhor daria a vitória. Porém, Barak fica com medo e pede que Débora vá com ele. Débora diz que vai liderar o exército, porém eles vão vencer e ele vai ficar sem honra. E é exatamente o que acontece. O outro exemplo na Bíblia de omissão, um exemplo muito clássico, muito claro de omissão na Bíblia, é a do sacerdote Eli, que está registrado no livro de 2 Samuel, no capítulo 2. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2. Eli era sacerdote de Israel, era um homem de Deus. Foi um homem que preparou o grande profeta Samuel para o cumprimento do seu chamado. Porém, Eli foi negligente para com seus dois filhos, Alphini e Phineas, que eram homens perversos, eram sacerdotes, mas sacerdotes que desagradavam o Senhor e que afrontavam Israel com as suas práticas perversas, pecaminosas. Eli não tomou uma postura contra os seus filhos, terminando que esses filhos foram mortos em batalha, a arca do Senhor foi roubada e quando Eli sobre dessa notícia morreu também. Então você vê que a omissão, ela custa um preço muito caro. Eu quero destacar, em cima desses textos, algumas consequências da omissão em três contextos. No primeiro, eu quero destacar dentro do contexto espiritual. Quando nós nos omitimos, por exemplo, com o cumprimento das disciplinas espirituais básicas, quando eu falo de disciplina espiritual básica, eu falo de jejum, eu falo de oração, eu falo de leitura da palavra, eu falo de congregação. Quando nós nos omitimos de fazer estas coisas, isso vai gerar em nós frieza espiritual e, consequente, morte espiritual. Outra consequência espiritual da omissão, o retardo no avanço da obra de Deus. Nós sabemos que isso é uma realidade vivida por praticamente todas as igrejas. Uma pequena parte das pessoas que congregam trabalham e a maior parte é omissa. A maior parte não se envolve com os trabalhos da congregação e isso, com certeza, causa um retardo no avanço do reino de Deus, no avanço da obra de Deus. Outro contexto que eu quero trabalhar é o contexto familiar. Quando a omissão dos papéis no contexto familiar, isso gera desestruturação. Se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, você vai observar que a maior parte dos problemas vivenciados pelos jovens, pelos adolescentes, são fruto nada mais nada menos que a desestruturação do lar. Quando os pais não cumprem seus papéis, quando os próprios filhos não cumprem seus papéis, isso gera uma desestruturação que acaba por gerar as mais danosas consequências possíveis. E o terceiro contexto que eu quero trabalhar é o contexto social, que, de certa forma, sofre as consequências da desestruturação do contexto familiar. No contexto social, a omissão gera os mais diversos males. Nós podemos citar aqui corrupção, violência, criminalidade, drogas, vícios em geral. Então, todas essas coisas, esses males sociais, eles são frutos da omissão de alguém. Alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. Alguém deixou de assumir a sua responsabilidade. Alguém deixou de cumprir o seu papel. E isso fez com que muitas dessas coisas viessem a surgir. Por fim, eu quero já encerrar essa reflexão propondo algumas atitudes que nós devemos ter para romper com a omissão. Primeiro, nós devemos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Zona de conforto de bonito só tem um nome, porque, na verdade, deveria ser zona da mediocridade. É aquela zona onde nós, muitas vezes, não tomamos as atitudes necessárias, não fazemos o que temos que ser feito. Para quê? Para não sair do status quo. Para não ter sacrifício, para não pagar um preço. Por quê? Porque tudo custa um preço. Se nós pegarmos os próprios exemplos das pessoas que venceram a omissão, que eu citei, eles pagaram um alto preço. Tanto Moisés quanto Esté pagaram um alto preço. E se outros homens da Bíblia, nós podemos pegar o exemplo do próprio Jesus, dos apóstolos, para cumprirem a sua missão, eles tiveram que sair da zona de conforto. Eles tiveram que abrir mão de muitas coisas. Eles tiveram que estar dispostos a pagar o preço necessário. Então, muitas vezes, o que leva uma pessoa a ter uma vida omissa, é porque ela não quer pagar o preço. É porque ela não quer fazer o que é necessário ser feito. Ela não quer se sacrificar. Mas ela pode ter certeza que isso vai gerar um prejuízo, se não imediato, mas a médio e longo prazo. Outra atitude que nós devemos ter para romper para com a omissão, é enfrentarmos os desafios com a fé em Deus. Dentro de uma perspectiva cristã, nós temos que entender que Deus é soberano. E até os percalços que chegam à nossa vida, chegam pela permissão de Deus. Muitas vezes são frutos da nossa desobediência, dentre elas eu destaco a própria omissão. Mas muitas vezes são coisas que Deus mesmo permitiu, sofrimentos que Deus permitiu para nos aperfeiçoar. Então, dentro desse contexto, nós devemos encarar a vida com uma perspectiva sempre otimista. Uma perspectiva de gratidão. Uma perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, eu devo fazer o que tem que ser feito. Eu preciso saber que quando eu não faço, quando eu não cumpro o meu papel, seja em que esfera da sociedade for, alguém vai pagar o preço por isso. Eu e outras pessoas vão pagar o preço por isso. Daí a importância de nós seguirmos com a fé em Deus, olhando para o Senhor, sem desistir e cumprindo aquilo que devemos cumprir. Por fim, outra direção, vamos dizer assim, outra aplicação para nós rompermos com uma vida omissa é sermos resilientes. Eu gosto muito dessa palavra, resiliência. Ou seja, perseverantes, duros, não desistirmos. O verdadeiro cristão, quando ele está na direção de Deus, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele não desiste. Hoje, nós vemos que as pessoas estão tão acostumadas com essa zona de conforto, entre aspas, que por qualquer dificuldade elas desistem de um curso. Elas desistem de um casamento. Elas desistem do emprego. Elas desistem de sonhos, de projetos. Elas começam as coisas, mas não terminam. Por quê? Porque falta perseverança. Muitas vezes, até o evangelho é apresentado de maneira adulterada, no sentido de que a pessoa não vai pagar um preço e vai ter os benefícios. Não funciona desse jeito. Tudo na vida custa um preço. E quanto maior o preço, com certeza mais valorizado será essa conquista. Então, nós precisamos entender que é necessário ter perseverança. Nós não devemos perseverar apenas no erro, no pecado, é óbvio. Mas, naquilo que agrada a Deus, nós devemos ir até o fim, ainda que esse fim seja a nossa morte. Tá ok? Então, espero que essa reflexão tenha levado você a tomar essa atitude de, nesse novo ano, o ano que está se iniciando, o ano de 2019, você possa romper definitivamente com a missão, tomar decisões importantes, assumir o seu papel, chamar a responsabilidade para você, levar a cabo aquilo que você tem no coração, aquilo que agrada a Deus, que, com certeza, não tenha a menor dúvida de que Deus vai lhe abençoar, de que Deus vai lhe orientar, de que Deus vai lhe dar a direção certa, a força, o ânimo, os recursos necessários para que você possa cumprir o seu chamado. Tá ok? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão. Eu peço que, se você não for inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever aí embaixo. Também possa compartilhar os nossos vídeos, curtir, fazer o seu comentário, colaborar conosco da melhor maneira possível, para que esse trabalho de divulgação, de propagação da Palavra de Deus, possa avançar aqui no YouTube. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém.